Meu Deus, imagina o peso disso aí, chega a saltar pelos buraquinhos ali ó, imagino que não forceja uma máquina, parece peso na duplagem, até eu me empuxei. Olá pessoal, saudações, estamos na finaleira da soja, é hoje o dia, o último, agora vamos largar de comboio, lá para o canto, lá na frente, onde já tem umas queisonas lá colhendo, se embora lá. Aqui praticamente, o que tinha mesmo era capim, azevei, o brejo, só já era pouco, lá no baixo sim, no baixo estava bom por causa do pivô né, molhou aquele baixo lá, sojado ali. Agora vamos ver lá, mas daqui já dá para ver que a coisa não está boa, chega a ser reluzente o verde naquela área lá. Partiu, bora lá. Quem aí já colheu soja assim hein? O companheiro ali embuxou, e eu vou bem na manhã para não, para não estar que nem ele aqui daqui a pouquinho. Me cuida, o padrão da soja. É belíssimo. Lá vai a TX, lá está a outra TX, e ali o 94,70 puxou. Tem sódio aí no meio, dá para ver um pezinho que outro aí tem. TX, lá está a outra TX. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto